que a gente já percebeu que está incomodando muito, né, que é o uso da nossa tecnologia como, principalmente, como mecanismo de manobra. É uma manobra social. Por quê? Quando você vê situações como ocorreram, estou falando só no Brasil, não é? Eu não vejo ocorrer em espaços como a França, como a Inglaterra, o Reino Unido em geral, né, nos Estados Unidos e também no Brasil, você entende que a gente está diante de um poder de comunicação muito pesado, muito forte. E aí, a questão é, como é que a gente democratiza isso? Vocês vão dizer assim, ah, você acha que, vocês acham que, por exemplo, todos têm o mesmo poder de se expressar dentro da internet? Eu acho que não. Por que você acha que não? Imagina assim, ó, você... Por que que a grande briga hoje é... Melhorar o número de seguidores? Explica por quê. Porque a internet acaba se colocando como... No fundo, no fundo, como as redes sociais, que são coisas completamente diferentes, né? Então... Rede social é uma coisa, rede é outra, internet é outra, né? Wi-Fi é outra, são coisas que... Só que, para o leio, para a grande parte da sociedade, as coisas se misturam. E essa mistureba toda aí é que dá uma... Dá uma certa preocupação, né? Então... O que a gente está... Preocupado é exatamente nessa questão, né? De... Como organizar... Esses instrumentos de comunicação... Para que realmente... Para que realmente... Se dê voz a... Atividades que... Que façam sentido. Sem que com isso, né? Eu torne a internet um espaço... Privado, digamos assim. A internet é um espaço público... Onde as pessoas... Se colocam como... Eu estou falando da internet e não das redes sociais... Podem se expressar livremente... Claro, respeitando... Regras sociais, né? Mas... Como é que a gente... Vai... Vai tratar... Questões... Relativas ao convívio, né? O convívio, nesse caso... De respeito ao... Compartilhar sua vida com o outro. É... É... E aí, o que a gente percebeu... Dentro desta... Desta ideia de pandemia... Que a gente está vivendo. Dentro dessa... Ideia no sentido de... Não no sentido de não existir a pandemia... Mas essa ideia de funcionamento. Como é que a gente funciona... Dentro de um novo... Um novo contexto... Social. É... O que é que se percebe? Que se dá, por exemplo... Uma possibilidade grande... De nós estarmos... Desenvolvendo atividades... Vamos chamar assim... De remota, né? Ou seja... O espaço físico... Ele não é... Relevante. Mas o contato físico... Ainda é relevante... Algumas... Algumas atividades... Tá? Então, por exemplo... Não dá para você dizer assim... É... Vou cortar o cabelo... Cortar remotamente... É impossível... Né? Pelo menos... Por enquanto... Não tem uma... Uma máquina que você compre... Coloque na cabeça... E a máquina mesmo... Ela... Ela vai... Verificar qual é o... Melhor corte... Fazer o corte que você deseja... Organizar isso... Não existe isso... Então... Algumas ações... Ah... Quero construir uma casa... Não dá para fazer remotamente... Mas outras... A gente pode... Exercer de forma remota... Então... O que que isso quer dizer... No fundo... No fundo... É que... A... Você pode... Tem profissionais... Por exemplo... Advocacia... Que você não precisa mais... Estar presencialmente... No fórum... Para representar... Um... Para representar... O seu... O seu cliente... Né? Então... Com isso... Você ganha em agilidade... Isso é uma... É uma situação vantajosa... Nós mesmos da computação... A gente... Pode trabalhar de forma remota... Né? Digamos assim... Noventa por cento das... Das... Da... Da área de computação... Você pode trabalhar de forma remota... Né? Com algum... Problema não existe... Mas... Com algum problema... Com... Problemas contornáveis... É possível... Tá? Então... Se eu posso trabalhar remoto... É... E eu tenho uma empresa... Vamos lá... Eu tenho uma empresa... Onde todos podem trabalhar remotamente... Por que que eu tenho que criar... Salas e mais salas de escritórios... Para as pessoas irem? Entendem? Então... É... Não dá para a gente... Entender... Que... Isso não afeta todo mundo... Ora... Se tem um número menor... De pessoas se... Movimentando... Se locomovendo... Os... É... Os aparelhos públicos... Né? Sejam serviços... Sejam... É... Prédios... Então... Por exemplo... Ah... Transporte público... Se nem todo mundo precisa ir... Para o mesmo lugar... Na mesma hora... Tá? É... Então... Eu posso... Redimensionar... A expansão... Viária... Do meu município... Se... Eu não posso... Vocês não sabem o que é um banco, né? Assim... É... Vocês... Já são do tempo... Do... 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 Caixa eletrônico... Quantas vezes ao banco... Você vai para pagar uma conta? Então... Eu... Assim... Eu só vou ao banco... Quando eu preciso de dinheiro físico... Ou quando eu preciso assinar algum documento... E ainda assim... Os bancos... Hoje... Né... Não precisam mais... Da sua assinatura em documento... Eles... Consideram... Já... Tem a normativa... Consideram... Que uma vez que você... Apresentou... Suas credenciais... Então... Sua senha... Contra senha... Apresentou a sua... É... É... Digital... Isso já vale... Já vale como... Fé... No seu... Sua... Presença ali, né? Então... Ele já conta que eu não preciso mais do teu documento... Porque você... Teve o acesso ao seu... Ao seu... Os seus dados... Então tá tudo bem... Bom... É... Isso faz com que... Por exemplo... É... Bancos como... Real... Itaú... Não precisem contratar mais caixas... Né... É... Operadores de caixas... Vocês veem aqui alguns supermercados... Como... Pátio... DB... Ele já tem... O alto... O alto... O atendimento... Não... É... O alto atendimento na... Na hora de passar... As compras... Tem muito também... O professor... Os bancos têm muito... As IAs... Né... Os chats lá que... Os robôs que conversam com a gente... Pois é... Né... Então... Você faz tudo... É... Tudo online... E tem coisas que realmente... Aí... Voltando pros bancos... São... Assim... É... Eu particularmente... Detesto ir ao banco... Sempre detesto ir ao banco... Então... Se eu posso fazer todos os tipos de pagamento... Todos os tipos de movimentação... Exceto... Tem dinheiro físico... Né... E... Isso não é um problema... Não é um problema operacional pro banco... A questão toda é a seguinte... Né... Agora vamos ver do lado... Do ponto de vista político... Você queria... É... Queria ver uma... Uma greve funcionar... No Brasil... Assim... Até algum tempo atrás... Pra essa greve funcionar... O que que eles faziam? Um pouquinho mais... É... Paravam os bancos... Os... Caixas... Simplesmente... Não... Fechavam os braços... E era... Assim... Era... Certo... Você podia ter... Greves aí... De meses... Mas... Dos caixas... Dos funcionários... Dos bancários... Era de dias... No máximo... Três dias... Hoje... Eles podem fazer greve aí... De... Oito meses... Não vai fazer diferença nenhuma... Depois... Passou... Passou... O... Passou a ser... O... As transportadoras de valores... As transportadoras de valores... Faziam greve... Ponto... Estava tudo desabastecido... Você não tinha cédula... Né... Então... Não tem cédula... Tem o que fazer... Também... Dois dias... Estava tudo resolvido... Hoje... Né... Você não tem... A classe bancária... E a classe de... É... De valores... Na transporte de valores... Elas não tem esse peso político tão forte... Por quê? Você vai num banco... O banco vai ter no máximo... Três caixas... Uma agência... É... E se tiver três... É muito... Então... Esses dias... Eu fui lá na... Precisei... No... No... Santander... Uma agência aqui na... André Araújo... Cara... Tinha... Tinha... Tinha um caixa... Tinha uma pessoa... Um operador de caixa... Depois chegou o outro... Que tava no almoço... E eram dois... Quando antes... Eram no mínimo... Quinze... Vinte... Então... É... Uma agência como essa... Né... Uma agência... Mas... Porruda... Vinte caixas... Vinte e cinco... E hoje... Isso não existe mais... Né... Então... É... Tanto que... Você não tem mais a ideia do caixa exclusivo... Você tinha lá... Quem tinha cheque especial ia pra um caixa exclusivo... Não existe mais isso hoje... É... É... Você vai numa agência exclusiva... Mas num caixa exclusivo... Você não vai mais... É... Então... Estas mudanças... Elas acontecem dentro... Elas são os... Como é que eu vou dizer? São reflexo... De como... A parte... A parte... Digital... Está... Fazendo parte da nossa vida... Né... Como é que isso vai... Vai repercutindo... No nosso dia a dia... Então... Isso é uma... Vamos dizer assim... Uma expansão... Do... 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 Ciberespaço... Tá... É... É... Então... Quando você diz assim... Ah... Eu não preciso... Ter um volume de... De... De transporte público tão grande... Então os caras... Começam a pensar em outras ideias... Né... É... 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 Serviços... Que são todos... É... Informatizados... Então... Por exemplo... Para você comprar uma passagem aérea... Hoje... Há... Alguns anos atrás... Alguns anos atrás... Alguns e muitos anos atrás... Você só comprava passagem aérea... Ou na agência de turismo... Ou na... Na... Própria companhia aérea... Tá... Não tinha outro mecanismo... Tá... E se você perdesse o bilhete... Era uma confusão... Aí depois... É... As agências de turismo... Começaram a oferecer... É... Outros serviços de... De... Montar os pacotes... Etc... Etc... E hoje... Elas... Você não... Não consegue mais... É... Pensar... Em... Num agente de turismo... É... Eles trabalham muito mais... Do que eles chamam de... Receptivo... Do que na... Na construção de um... De um... De um... De um plano de viagem... É... Porque hoje... Você diz assim... Você diz lá para... Um, dois, três milhas... Um, dois, três milhas... Olha... Eu quero viajar para... É... Sei lá... Recife... No... No mês de junho... Tá... É... É... Quero hotéis... Que tenham as facilidades... Disso... Disso... Daquilo... É... Eu quero um voo... Que... No máximo... Dure... Dez horas... Ah... Faço algumas restrições... De... De dias e horas... E pronto... Eu tenho... Um... Mecanismo de busca... Que fica lá... Negociando... Quais são os melhores hotéis... Dentro da minha base... Né... Quais são os melhores voos... Dentro da minha base... É... E... E... Qual a rentabilidade que eu vou ter disso... Pronto... Com isso... A pessoa monta o... Trajeto... Né... É... E... Tá resolvido... Então... Você quer comprar... Um... Um seguro... Um seguro de carro... Ou você tinha que ir com a pessoa... Não sei o que... Tarará... 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 E... Normalmente... Você ia numa corretora de seguro... Porque... É... Eles tinham acesso a vários... Várias... Operadoras de seguro... Várias seguradoras... E você confiava naquela pessoa... Pra ela montar o melhor... Melhor seguro... Hoje... Ele vai na internet... Tá lá... Ó... Como é que é o nome? Bidu... Vai lá... Monta pra você... Tá... Então... É... O que que... O que que a gente tá vendo? É... Isso também aconteceu... No outro aspecto... Que vocês acabam não percebendo... Não... Mas no aspecto do movimento... Não... No movimento... De... Para... Protesto... Por exemplo... Então, hoje, o pessoal acha que protestar é levantar uma hashtag. Se levantar uma hashtag, é um protesto. Se fizer um cancelamento, é um protesto. Em parte, algumas coisas funcionam quando tem a ver com a questão financeira. De denegrir a imagem de uma empresa ou de uma pessoa. Mas, quando eu quero me posicionar de forma pública, contrário a uma ação, por exemplo, que a gente está vendo aí, esses políticos todos, eles mamam na teta da Zona Franca de Manaus. E nenhum foi capaz, estamos aí há dois meses, praticamente, de se posicionar fortemente, de levantar uma ação que estimulasse o povo a entender o que está acontecendo com a Zona Franca. E não são capazes disso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, enquanto cidadãos, estamos enfraquecidos. Nós não temos força política. Igual os bancários não têm mais força política. Não tem força política. A única força que ainda tem de movimentação política, ainda são parte de transporte, os caminhoneiros, transporte de produtos, e a parte que envolve a parte de abastecimento de combustível. Então, se os petroleiros disseram que vão fazer greve, tá bom. Para. Para o Brasil. Se o caminhoneiro disser que vão fazer greve, eles param o Brasil. Ponto. E, ainda assim, é parcial. Por quê? O que acontece? Assim como tem o Uber, que tira, onde a pessoa é o próprio... é o próprio dono, né? Do seu negócio, vão existir uns... Cada vez mais eu vou ter menos transportadoras, tá? No sentido de... FedEx, Toline, THL, Correios, e mais terceirizados, né? Onde tem a transportadora, mas a transportadora não tem o caminhão, ela tem a carreta, mas ela não tem o caminhão, ela não tem o... o funcionário, né? O... o... motorista. Isso tudo é por conta, né? É... De você realmente se livrar, e isso faz com que esses caminhoneiros, eles não vão parar, porque se eles pararem, eles estão perdendo o dinheiro deles. É o dinheiro próprio, não é da empresa. Então, politicamente, eu não levo prejuízo. Ou, é... é... Politicamente, não, como é que é? Financeiramente, o prejuízo é compartilhado. Então, se eu sou o dono do meu carro, se eu sou o motorista do meu carro, e eu trabalho em parceria, o meu parceiro, se eu parar, o meu parceiro, eu prejudico a minha, o meu parceiro, então. Acabou. Né? Não podem fazer greve por conta de... de... preços de combustível. Então, você olha aí lá, nos Estados Unidos, você assiste alguns youtubers que são caminhoneiros nos Estados Unidos, eu estou dizendo, ah, o diesel é tão absurdo, você pagava R$ 3,50 o galão, e agora você paga R$ 5,50, quer dizer, mais do que dobrou do preço, eles estão parados? Não, não estão parados. Não tem movimentação de greve, não tem movimentação de reclamação. Simplesmente porque eles precisam, se eles pararem, vão reclamar para quem? Tem que ser um movimento muito grande, e como são um monte de... um grupo grande de indivíduos e não associações, vão ter esse tipo de problema. Tá? O que mais? Então, isso vai acontecer no Brasil. certamente. Então, aonde que o bicho vai pegar? Aonde o serviço ainda tem que ser presencial e bancado pelo governo? Por exemplo, segurança, saúde, educação. Então, não dá para terceirizar segurança, governo, não dá para terceirizar educação. Até eles tentam, mas não dá. E não dá para terceirizar saúde. bom, então, o que a gente observa? Que essa, esse movimento de digitalização trouxe o enfraquecimento da nossa da nossa democracia. E, também, o que se esperava há uns anos atrás de ter um fortalecimento das pessoas, muito pelo contrário. você tem pessoas que vão apertando o botão lá, eu vou eu não gostei que o cara fez tal coisa, aí eu vou simplesmente deixar de segui-lo. Ou vou lá na rede social dele e meto a boca. Tá. Aí o cara está fazendo a ação de forma muito espontânea, como é que é, não é explosiva, nem automática, mas muito impulsiva, sem pensar. Então, a falta do pensar pela facilidade de ação, de de acesso nos leva a uma digamos assim, burrice cibernética, né? Porque se constroem narrativas de que as redes sociais elas são muito fortes, muito fortes, mas qual é a força que tem para mudar alguma coisa onde todo mundo se diz influenciador digital. O cachorrinho é influenciador digital. Ontem eu estava assistindo uma televisão, uma reportagem de um vereador do Rio que se dizia influenciador digital e você olha lá as coisas que ele fez pelo amor de Deus. Como é que esse cara se coloca como influenciador digital? Então, é importante a gente entender essa manipulação. Não dá, obviamente, para fazer uma caça às bruxas, mas o que dá é como é que a gente torna as pessoas mais críticas e menos impulsivas. Obviamente, que não dá para a gente descobrir tudo. Então, você olha no campo da política. Que absurdo. Desde os meus 18 anos, acho que eu votei com a primeira votação minha foi com 18 ou 19 anos, que foi quando teve as primeiras eleições diretas, retomadas as eleições diretas, que o mesmo grupo político coordena o Amazonas, manda no Amazonas. Então, Amazonino é filho de Gilberto, filho político de Gilberto. Eduardo Braga também, Omar também, Arthur também. Então, todas essas pessoas são todos os mesmos. E aí, os filhos, os filhos, os filhos dos filhos. você vê o Amazonino até hoje buscando se eleger, você vê o Alfredo até hoje. Eu acho que o único político que realmente se queimou, já pode ver se ele ainda existe. E aí, o que você é o Manoel Ribeiro. foi prefeito de Manaus, mas morreu em 2018. Morreu aos 76 anos, mas morreu esse ano. Deixa eu começar um segundo. acho que não teve nenhum a nenhum digamos assim do grupo, não teve uma expansão diante dos diante do que ele já apresentava. falar. Bom, então, o que parece ser natural de acontecer, dizer assim, ah, não, esta possibilidade de eu ter um caminho de acesso direto me permite fortalecer a comunidade, de repente, né? Depende, porque há um movimento de onde tudo é mais fácil, tudo é mais fraco. E se eu não tenho políticas ou canais que recebam, porque é assim, o que acontece? Uma coisa é você ter um guichê que está ali recebendo 20, 30 pessoas por dia por reclamação. Ok? Então, você tem lá um setor de reclamação, você tem que ir pessoalmente, e aí cada vez demora uma hora, então, você vai atender lá 20, 30 pessoas por dia. Outra coisa é você abrir um canal, digital, onde a pessoa pode, a qualquer momento, escrever. Então, se eu posso escrever a qualquer momento, eu vou lá e escrevo, então, em vez de ter 20, 30 reclamações por dia, eu vou ter 20 mil, 30 mil reclamações por dia. 20, 30 mil reclamações por dia, como é que eu processo isso tudo? entenderam? Então, acaba que essas 20, 30 mil reclamações viram nada, porque não tem um mecanismo de absorção dessas reclamações para que elas realmente possam ser atendidas a tempo. Então, quando você olha assim, ah, não, a prefeitura, governo do estado, abriu um canal digital para falar diretamente com você, tá? Se eu não tiver um call center ali, né, de umas 300 pessoas para receber chamada, e mais um data center lascado de classificar cada uma dessas chamadas, acabou. Acabou, entendeu? Você vai ser ouvido e vai ter a impressão de que vai ser resolvido. Não vai. para que isso aconteça, a gente tem que ir realmente escalando de forma hierárquica, não nesse escalamento gráfico que a gente usa, escalamento gráfico, onde todo mundo fala com todo mundo e eu tenho um crescimento absurdo e no final das contas a gente acaba não gerando nada. Acaba simplesmente apertando lá, fazendo enquetes. Tipo assim, ah, quem que eu vou votar para tirar do Big Brother? Quase isso. Entende? E aí, eu acho que passa, em qual em qual política que eu vou votar para que realmente as coisas mudem? Cara, não sei. Né? Então, a gente tem que pensar exatamente como é que a nossa parte digital impacta diretamente na população. Então, dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, serviços digitais fazem com que e eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou falando aqui diretamente de impactos. Então, serviços digitais fazem com que haja uma mudança de poder político. de algumas categorias de empregados. Então, hoje, por exemplo, se alguém quer parar alguma coisa, vamos parar os caminhoneses. Mas os caminhoneses, mas assim, pô, mas eu vou parar. Eu? Eu estou perdendo dinheiro e eu preciso pagar minha conta. Então, se você vai olhar os sindicatos, eles vão deixar de existir logo, logo. Porque eles não fazem mais sentido, eles não representam mais aquele aquela classe, porque não tem mais a classe, né? A segunda é coisa que a gente pode ver é que há uma reorganização territorial ou de investimentos políticos quando você tem mecanismos digitais muito bem definidos que favorecem, por exemplo, ao trabalho remoto ou que favorecem a resoluções mais práticas, mais diretas. então, por exemplo, eu não preciso ir ao banco, então, se eu não preciso ir ao banco, eu não preciso me locomover. Isso não é um trabalho, mas é uma ação, né? Não preciso me locomover, então, se isso for um movimento grande, então, eu vou ter menos carros ou ônibus lotados e isso vai me dar resultados diferentes. Então, serviços digitais colaboram do ponto de vista comunitário, mesmo que não seja direto, não é um aplicativo para saber que horas vai passar o ônibus, é um aplicativo para você fazer uma consulta online, isso eu tenho ganhos significativos. E também, outro impacto que a gente causa é o impacto da apatia, as pessoas não têm movimentação, movimentação política, porque estão acostumadas com simplesmente clicar lá, dizer assim, fazer a votação. Imagina se a guerra da Ucrânia fosse aqui. Cara, como é que as pessoas iam tomar decisões? é muito difícil. E, por último, essa questão, qual foi a última coisa que eu falei? A questão do como são como são ou como já não lembro. Ou eu não falei ou eu não estou lembrando. Bom, é é a questão do isolamento social mesmo. Ah, tá, lembrei. É a questão do da pulverização pelo excesso. Então, ficou fácil você reclamar, mas só que você não tem. Então, você abre o canal para reclamação, esse canal ele é entupido de coisas e eles não se resolvem. Essas reclamações não se resolvem. Por quê? Porque ficou fácil você reclamar, mas você ficou fácil, ficou difícil cobrar, porque o cara vai dizer, não, nós recebemos aí uma a gente recebia 30 reclamações por dia, quais estamos recebendo em torno de 4 mil, 5 mil reclamações por dia. Ok, melhorou o canal de receber reclamações. E aí, o canal de resolução foi impactado no mesmo nível? Não. Então, o meio digital cresce a quantidade de dados, de dados, mas isso não necessariamente favorece a resolução de problemas. Ok? Então, essas são coisas que a gente tem que pensar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E, é assim, e essas gerações como a de vocês e as demais estão cada vez mais mais digitalmente envolvidas. E vai ficar, e assim, vai ser uma transformação bem com um impacto muito grande, com realmente um impacto pesado e sem que vocês se deem conta de que houve uma mudança. Não é que vocês vão achar, não, isso aí era assim. É assim, esse povo era enfraquecido politicamente mesmo, essas mudanças não vão afetar, porque nunca afetaram mesmo. Então, coisas como assim, domingo eu tive que ir lá na, tive que ir ali na Eduardo Ribeiro, na Avenida Eduardo Ribeiro, ela resolveu um problema, aí você passa por uma banca de revista. Cara, a minha tia tem uma banca de revista, lá Eduardo Ribeiro. Assim, a quantidade de jornal que ela vendia, ela não, absurdo. Hoje, vende nada, né, vende o jornal de 50 centavos ali, porque só os veinhos ficam comprando, né, pra ver as mulheres peladas lá no fundo. Mas, não é, como é que as coisas acontecem? Alguns anos atrás, você tinha em canais 24 horas de notícia. Quais eram? Só a Globo News que tinha. E era canal fechado. hoje você tem lá 24 horas ou quase 24 horas, Band News, SBT News, Record News, CNN News, e tudo menos a Globo, né, tudo isso a gente pode ver no YouTube. O problema continua o mesmo quando era só Globo News. Você não tem notícias o tempo todo. Você acaba repetindo, repetindo, repetindo as mesmas notícias. aí tem a Jovem Pan News e aí vai embora. Então, você tem televisões, aí tem a como é que é? Rede TV News. Então, você tem televisões que se formataram para trazer notícias como a CNN, né? Notícias o tempo todo, dentro de estúdios bem elaborados, mas que transmite tudo pela internet. Qual é o ganho disso? O ganho é de investimento pesado, você tem que fazer do ponto de vista de criar uma rede de emissoras ou repetidoras que não precisa. Então, você tem um ganho aí. A dificuldade é como é que eu dou apoio para pegar notícias aos repórteres, para pegar notícias do dia a dia. Então, de qualquer forma, eu preciso ter os repórteres atuando em cada canto, porque a notícia não vai só chegar na central da CNN, ela tem que sair de algum lugar. Ou, então, vai ficar restrita alguns nichos que são bem específicos. Então, por exemplo, nicho financeiro, da economia ou político, não são notícias do dia a dia. Então, quando você tem notícias do cotidiano, mas em cidades muito grandes, você não vai dar notícia do Amapá, ou de Roraima, ou do Amazonas, num noticiário nacional. Muito raro isso acontecer. Isso acontece, por exemplo, abre um buraco no meio de São Paulo, lá da cidade de São Paulo, é a notícia nacional. Mas se abrir um buraco maior no meio de Manaus, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai ter o impacto que tem. Então, isso é muito complicado também. Tá? Bom, deixa eu ver mais alguma coisa. Até porque esses noticiários, o professor, tem a sede lá para o Sudeste, por isso que destaca mais notícias de lá. sim, é mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, o que a gente viu é que a gente pode, mesmo que favorecendo, prejudicar. e como é que a gente equilibra ou reequilibra essas coisas? Com ações que são mais colaborativas. se a gente tem ações realmente mais colaborativas, mais construtivas, é um caminho para a gente, onde eu também não sou detentor da razão, mas eu escuto, eu também ajudo. Então, por exemplo, a gente foi, a minha esposa está um pouco mais de quase um ano, acho que talvez quase um ano, foi agosto e setembro. Teve eventos bem complicados de saúde. Então, ela foi no neuro, no neuro doutor Takatani, muito famoso aqui em Manaus, o cara disse assim, olha, eu estou escutando uma batida diferente aqui no seu coração. Verifica aqui se não é isso, vai no cardiologista, ela foi em dois cardiologistas em Manaus. Nenhum que ele disse, não, doutor Takatani, não, ele é bom lá como o neuro, mas aqui na cardiologia está tudo bem, você não tem nada. Foi fazer exames, os exames iniciais não deram nada. Aí fui fazer outros exames, aí um cardiologista de São Paulo disse, realmente você tem esse problema aí no coração. Então, o que que isso quer dizer? Que mesmo entre entre os próprios profissionais da mesma classe, eles não querem cooperar, eles não querem ouvir, eles querem dar opinião, eles não querem pensar, e não é porque eram cardiologistas novinhos, não, não é o cardiologista recém-formado, não, é cardiologista antigo, com mais de 20, 30 anos de experiência. Então, é importante a gente se tocar disso, que a cooperação, ela é um dos caminhos, não é um caminho, mas ela é um dos caminhos que vão favorecer realmente a gente criar serviços que sejam úteis. Então, quando vocês forem desenvolver algum serviço digital, eu estou chamando realmente o nome serviço digital, não é um aplicativo, não é um não sei o que, mas é um serviço digital, busquem essa observação para a integração, para a cooperação, para escutar e avaliar, para dar voz, para poder dar voz, não é só escutar, é escutar e responder, para ver se a gente chega num outro patamar de desenvolvimento. Bom, espero se tem mais alguma coisa. E também, quando a gente recebe muitos posicionamentos contrários, você fica um pouco mais cria mágoas, é natural, compreensível, mas precisa ser entendido quando for, quando realmente for, de que aquilo não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica ao seu trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma alguma coisa. Bom, então, essa história de ter um ambiente escalável, pode parecer pode parecer muito interessante, mas não necessariamente ela é uma solução. Ok? Então, o que você observa? Dentro do ponto de vista da ponto de vista da econômica ou financeiro, você ter isolamentos, é muito mais interessante ter dientes mais fechados, menores, e causa um resultado muito melhor do que abrir para todo mundo. bom, por hoje eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Não, não, tudo certo, professor. Beleza, então. Todos entregaram o trabalho? Eu entreguei. Também. Beleza. Então, tá legal, gente. Perguntas? Tchau. 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 Tchau.